Estilista e nobre usa restos industriais em vestidos de luxo. A gente vai descobrir como isso é possível. Em Salvador, empresário lucra com biscoitos e até pizza de tapioca. E a tão falada tapioca era a bola da vida. Vamos mostrar como ganhar dinheiro montando uma pastelaria. E que tal uma tábua de passar que se transforma em cadeira ou em baú? Empresário fatura alta apostando em livros usados. E já imaginou andar em uma bicicleta de papelão? Domingo 8 da manhã, grande ideia no SBT. Domingo 8 da manhã, grande ideia no SBT.